Eu tô mandando aqui sem caô, mano, vou te mandar um passeio do cocô Agora vou falando pra tu, do Larte, você é um cara bem legal Agora vou falar sério, hum, tchau, pega mesmo, tchau Vou mandar um rap, é, do Larte, a voz dele é suave, tem um sorriso, um colgate Bicho doido, doidão, trava a voz com a gameplay, perdão Tô falando agora, repito no latim, cadê mano, cadê meu buquizinho? Tô esperando desde ano passado, mano, para de ser otário Me dá o meu buquete, eu já tô com fome, mano, eu tô morrendo, é de dormir Ai, eu quero comer o fome